Olá, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo abordaremos o tema A Espiritualidade dos Animais. O relato que narraremos a seguir foi documentado pelo autor espiritualista Ernesto Buzano, em sua obra A Alma nos Animais, publicada em 1923. Quem viveu e contou essa história foi uma mulher chamada Janet Holt, mas por ser um caso muito antigo não encontramos foto desta senhora para ilustrarmos o vídeo. Um dia, meu marido trouxe para casa um grande cão bulldog. Disse que este animal faria com que ele ganhasse dinheiro, apresentando-o como campeão nas lutas entre cães bulldog. O cão se chamava Charles. Era um animal bem afetuoso, ao qual não me demorei a me apegar. Ele saiu vitorioso de muitos combates. Mais uma vez ele foi vencido. Meu marido, irritado com a derrota, apanhou-o e o jogou no rio. Anos depois, no momento em que tinha quase esquecido do pobre cão Charles, fui acordada numa noite por um sobressalto, como se alguém tivesse me sacudido com essa intenção, e me vi rodeada por uma luminosidade estranha. Sentei-me na cama e, para o meu grande espanto, vi Charles sentado ao meu lado. Ele parecia ter proporções normais, absolutamente idênticas àquelas que ele tinha quando estava vivo. Ele me olhou com insistência durante algum tempo. Depois, se esvaeceu lentamente. No dia seguinte, meu marido foi preso. É provável que Charles tenha se manifestado a título premonitório. Meu marido era um grande patife, e tive de me separar dele para sempre. Ele encontra-se nesse momento nos Estados Unidos. Considerações de Ernesto Bozzano sobre este caso. Que estranha e reveladora parece essa história, em que um cão morto cruel e injustamente por um dono malvado se manifesta para a mulher deste último, justamente na véspera de sua prisão. Isso é, no momento em que ele vai pagar parcialmente a pena por suas crueldades. Todavia, e justamente por causa desta coincidência, se o episódio não pode ser explicado pela clara evidência telepática, ele pode ser encarado sobre um ponto de vista que é o da sobrevivência da alma do animal. E você, já teve alguma experiência parecida com essa? Você já presenciou uma aparição espiritual de um animal? Se sim, deixa seu comentário para que a gente possa interagir mais sobre esse assunto. Ficamos por aqui e até breve! Ficamos por aqui!